Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Dá pra comprar uma casinha já, hein? Ah, não. Isso aqui é aquecimento. Burro. Eu tô com uma metralhadora, mano. Aí, é. Tô tomando. Baranda, baranda. Opa, já levei o meu. Ó o Igor, velho. Filho da mãe. Sai, filha da mãe. Sai, 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 corno. Sou eu, viado. Caralho, só me atrapalha, Antônio. Já tô de AK aqui, mano. Só tem um. Tá aqui. Baranda. Tá aí, tá aí? Sim. Vou pegar na faca. Ah, morri, morri, morri. Ah, se fodeu, mano. Qual foi, velho? Foi mal, mano. Foi mal. Tá tirando, hein? Você matou o cara, Igor. Você matou o cara. Achei que a partida tinha acabado, mano. Foi mal, velho. Eu matei sem querer, velho. Eu dei uma facada no cara sem querer, mano. Sim. Vem, filho, vem, filho, vem, filho. Quer dar uma casada em alguém. Toma, já levou em um. Tem no Aereia. Eu fui bangado, fui bangado, fui bangado. O cara é Igor. Aham. Eu levei dois aqui. Toma. Oh, my God. Olha esse Igor. Matei a rosa. O melhor jogador de CSGO que você conhece, filho. Nossa. Boa flash, mano. Nossa. Volta, volta, volta. Eu peço aliada. Que porra foi essa, Antônio? Vou olhar a cá, filho. Uma vez a cá, sempre a cá. Vai, planta. Vai, planta. Plantar onde, porra? Entra na pia, galera. Entra, porra. Entra, entra. Pega aí. Oh, porra, minha cá. Porra, isso é muito burro, velho. Era pra dropar a bomba, porra. Na porta dele. Não, não, não. O cara matou. Eu tava mirando. Na porta dele. Caramba. Ah, velho. Calma, desgraça. Cuida da porta, porra. Entendeu, mano? O cara é do meu lado aqui, ó. Vem que eu vou dar a cara aí. Eu vou matar ele. Dois portas, dois portas. Na porta, porta, porta. Igor, na porta. Boa, Igor. Toma, highlight. Vai morrer todo mundo, velho. Ai, não. Morri, porra. Vamos lá, Marilene. Nossa, velho. Que que foi isso, velho? Eu não sei. Peguei janela. Bora, Igor. Vem pra cá. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou fazer um meme aqui. Ô, Igor. O cara vai passar, Igor. Igor. Aham. Vem roxo, vem roxo. São dois, são dois. São dois. São dois. Então, eu não quero dizer, hein. Não importa, não importa. Ah, Antônio. Cala a boca, desgraça. Deixa eu concentrar, porra. Abra lá, abra lá, abra lá. Ai. Porra. Tô bem, tô bem. Tá limpo aqui. Bora, bora, bora. Vira, bê, todo mundo. Tá sujo, tá sujo. Tá sujo. Tem um cara lá, tem um cara lá. Ô, Antônio, nossa, que vergonha que foi isso. Mano, esse verde tá muito burro, velho. Os caras não te criticando. Desculpa, mano. Eu tô chapado, velho. Mas presta atenção no game, velho. Tô prestando, velho. Olha o cara aí, Igor. É amigo, é amigo. Eu ia matar ele, mano. Olha o cara aí, até ele do carro. Você é louco, mano. Muito louco, tio. Muito louco. Na facada no cu de alguém aqui. Não, mas sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eita, porra. Chama o bombeiro lá. Pegando fogo, bicho. Porra. Que? Aí, na moral, tô meio chapado, mas é nóis, hein, galera. Pô, fica usando droga, mano. Aí, beleza, pô. Tô, tô, tô sim, pô. Aí, o que que tua mãe iria dizer disso? Ah, meu, eu não tenho mãe, não. Eu não tenho mãe, pô. Pô, a vida se igual é. Pô, na moral, ó. Tá chovendo aí na tua casa, velho? Cheadeira da porra, velho. Minha mãe falou pra não ajudar com criança droga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, cheadeira. Aí, seu novo nome, hein? Cheadeira. Legal. Você é massa. Plantei o pé de maconha. Aí, é nóis, hein, parceiro. Aí, é nóis. Pé de maconha é nóis, meu parceiro. Hoje vai ter pé de maconha livre pra todo mundo aí. Ó, na moral, tio, eu tô muito doido, velho. Tô muito doido, meu irmão. Quero dar muita bala, só vai. Quase tu fala bunda, velho. Ô, bunda, bunda é nóis. Nóis dá bunda, nóis dá cu, nóis dá tudo. Que aí? Obrigado pelo cover, meus queridos. É nóis, velho. Plantei o bagulho chapado. Baseado, tá cabuloso, meu parceiro. Ô, louco, o cara tá na análise, ó. Ô, louco, foi esmalte, ô. Ô, que que tu fizeram aí, mano? A gente perdeu. Ô, xadeira, ô, xadeira, por favor, mano. É, ele tem que baixar o sinal na loja com ele. Ô, xadeira, xadeira, vem querer que eu tô, mano. Aqui, ó, chega aí, chega aí, chega aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega aí, rapidão, chega aí, rapidão. Mas eu sou pro Ed, velho. Aí, ó, eu atuo aqui, ó. Conversa aí, conversa aí, vai, vai fazer sentido. Calera aí, irmão. Quebrou, mano, é nóis. Vou pegar a líquida, ó, se liga. Tem um mercado, tem mais um mercado. Ó, na cara, filho da puta. Ô, na moral, velho, curta essa porra de PM, não, mano. É mentira, eu sou... Eu sou... Tô com o polícia agora. Ah, não, velho. Polícia? Ô, na moral, velho. Ah, ele me mentiu, não. Eu acho que a gente ganhou. Não, pera, a gente perdeu. Ô, na moral, tio. Ô, louca, né que a gente tá, mano? Né que eu tô, mano? Em algum canto de deserto por aí. Ô, velho, na moral, velho. Não chega a nada, não, tio. Tá onde, mano? Vai cair mais na mão, vai cair mais na mão. Ô, na moral, velho, na moral. Aí, acompanha lá o YouTube Antony BMX. Antony BMX, mano. Antony BMX. Vocês acharam a bomba. Tá louco. Não sei como, mas beleza. Þa da 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 da. Tá louco. Tchau. Legenda Adriana Zanotto